Salve, salve rapaziada, que é um vlog na voz novamente Mano, me desculpa aí a ausência de vídeo, é porque eu tô sem tempo pra editar o vídeo Mas sempre que eu puder, vou tá trazendo vídeo aqui pra vocês Hoje eu vim trazer o vídeo aqui da paredeia do parceiro Mateus, na verdade, nós estamos juntos Se inscreva-se, deixe o like, ative o sininho para receber a notificação quando sair vídeo novo no canal Me siga no Instagram, tá aparecendo aqui abaixo, nós estamos juntos Do vídeo eu tô de volta e até o final do vídeo Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui prazo alto é luz, gemela vai treinar Desculpa, minha lona Funda-se aí Deus que dão me sonha, que vive e realize, eu elevo-me Desculpa, minha lona Funda-se aí Funda-se aí Deus que dão me sonha, que vive e realize, eu só põe Tiro-se quando espera tudo, menos isso que cê tá pensando agora, eu resumo É muito mais que uma longa história pra contar É um sábado desprez Estoradinho dos paletões Estoradinho dos paletões Tiro-se aí 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 É essa peça, é essa peça É essa peça, é essa peça Se vocês querem mais vídeos como esse Deixe o like e comente aqui abaixo Que eu vou estar trazendo mais vídeos como esse É, nós estamos juntos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau